Tem alerta de chuva forte no fim de semana em todo o Paraná. Cátia Senna. Essa instabilidade toda tem origem principalmente no Paraguai e no Mato Grosso do Sul. Mas quem explica pra gente, ao Paulo, ele que é meteorologista, o clima deve continuar assim. Por que dessa instabilidade? Bem, no final de semana deveríamos ter aí as chuvas voltando ao estado, né? Isso devido a essa instabilidade que se forma entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, devido à umidade que vem do norte do país. Aumentando essa instabilidade na região, principalmente na região norte e oeste do estado, né? Primeiramente. E essas chuvas avançam em direção às demais regiões já no decorrer do sábado. Portanto, deveremos ter chuvas entre o sábado e o domingo nas diversas regiões do Paraná. Possibilidade de tempestade? Existem algumas localidades, essa possibilidade não está descartada. São tempestades localizadas que deverão ocorrer. Quem está se preparando já pro feriado, já pode aí vir acompanhado de chuva também, dessa instabilidade do clima? Bem, a semana começa ainda com tempo instável, principalmente entre o período da tarde, a noite, dessa segunda, terça-feira. Deveríamos ter chuvas isoladas aqui no Paraná, principalmente nesses períodos da tarde e a noite, das segunda e terça-feira. E as temperaturas como ficam no estado? Bem, as temperaturas ficam mais a menos, né? Já tivemos temperaturas mais frias no decorrer da semana, mas as temperaturas mínimas já aumentam bastante e as máximas que diminuem um pouco devido à presença da nebulosidade, principalmente no final de semana. As temperaturas aqui para o Curitiba, região metropolitana, ficando a caso de 16, 17 graus. Obrigada pelas informações. De Curitiba, Cátia Senna.